Uma mulher foi presa após esfaquear o marido durante uma briga no promorado. Ela alegou legítima defesa, pois sofre violência da vítima. Vamos fazer o seguinte. Depois da matéria, eu vou continuar com essa história. Essa história vai além. Ok. Ok? Fechou? Quem traz os detalhes é o meu caríssimo repórter Francisco Filho. Mostra pra gente. Conta aí. A companhia, independente do promorado, chegando na central de flagrantes, trazendo uma mulher conduzida. Ela se envolveu a agredir o companheiro dela com arma branca. A gente foi o ML, está retornando com ela agora. A situação dele é levar uma furada na mão, coisa leve, entendendo? E ela aqui só escoriações, tentaram lá se agarrar, tentaram levar uma coisa, ela escondeu a chave da moto, escondeu o celular e foi uma confusão danada. Eu sei que tentaram um contra o outro lá. Resumindo, eu estou rodando, lesionado, foi obrigado a levar até a central, da central para o IML e agora verificar aqui a situação deles aí perante a justiça. Ela alegou que não é a primeira vez e ele também a agride. Já são reincidentes, são sete anos que eles vivem aí juntos nessa confusão toda. Separa, casa separa, cara separa. É o certo que hoje chegou umas vias de fato. Então será melhor para eles dois se separarem mesmo de vez para evitar uma tragédia. Mais uma situação de brigas de família. Está aí sendo conduzido para a central de flagrantes. Ela mesmo relatou aqui para a nossa equipe de reportagem que ele a agride, ela também, ela pegou uma faca, foi se defender, ninguém sabe, ou atacar. Ele colocou a mão, foi cortado, IML, foi para a Gautê e a situação agora mais uma vez complicada aqui na central de flagrantes. Em mais uma briga de família, desta vez na região do bairro Promoraz, Zona Sul de Teresina. Obrigado.